Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom rapaziada, é isso mesmo que você viu aí no título e na thumb. Não vai ser todo mundo que vai tá conseguindo pegar os 10.000 diamantes que a Garena tá dando aí, né cara? Bom, como assim não vai ser todo mundo que vai conseguir pegar? Bom rapaziada, eu vou tá explicando mais ou menos aqui pra vocês. Pra você pegar os 9.999 dimas, você precisa de 210 tokens do Sol de Pixel, você precisa de 60 tokens desse pato aqui. Você precisa de 2 tokens desse token de 2022 aqui rapaziada, sendo que 1 você ganha logando, entendeu? E bom rapaziada, como assim? Eu tava olhando aqui o evento, tipo assim, o que que isso tem a ver, entendeu? Eu tava olhando aqui o evento, tropa, e ali embaixo, eu não sei se eu vou tá botando uma setinha pra sinalizar, eu não sei o que eu vou tá fazendo. Mas é bem ali embaixo do evento, ó. Haverão mais 2022 tokens que somente 2022 felizardos ganharão. O que que isso significa, tropa? Que apenas 2.022 pessoas vão ganhar o token, vão ganhar esse token aí, tá ligado, tropa? É bem, é pelo menos o que eu entendi aqui do evento, que apenas 2.022 vai conseguir fazer esse token que dropar depois da partida, tropa. E pra você ter uma noção, 2.022 pessoas é muito pouca gente, tá ligado, tropa? E comparado ao quem joga Free Fire, não é pouca gente, mas quem joga Free Fire, tipo assim. É, deve ter umas 20 milhões de players, deve ter uns 20 milhões de players aí ativos no jogo. Então, se tem 20 milhões de players, 2.000, 2.000 pessoas pegam, sei lá, mano. Vai ser muito, a sua sorte vai ser, vai ter que ser muito sortudo, rapaziada, pra conseguir ganhar aí esse token. Era só isso que eu queria dizer aqui pra vocês, tá ligado, tropa? É, me corrijam aí se eu passei alguma informação errada, beleza, rapaziada? Então é isso, se inscreve no canal aí, porque aqui é vídeo diário de Free Fire, tá? Todo dia, e deixa o like no vídeo, compartilha pra algum amigo se puder e tamo junto, valeu!